Meu nome é Rafael, sejam bem-vindos ao canal Mesa Girante. No vídeo de hoje vamos ler e comentar uma mensagem que encontra-se publicada na Revista Espírita de julho de 1862. Essa mensagem foi assinada pelo Espírito de Verdade e o seu título é o título do artigo, Uma Telha. Vejamos o que ela nos diz. Um homem passa pela rua, uma telha lhe cai aos pés e lhe diz Que sorte! Um passo a mais e eu teria morrido. Em geral, é o único agradecimento que ele envia a Deus. Entretanto, esse mesmo homem, pouco tempo depois, adoece e morre na cama. Por que foi preservado da telha para morrer alguns dias após como toda gente? Foi o acaso, dirá o incrédulo, como ele próprio disse. Que sorte! Para que então lhe serviu escapar ao primeiro acidente, se sucumbiu ao segundo? Em todo o caso, se a sorte o favoreceu, o favor não durou muito. Deixa eu subir aqui o texto rolando para cima. Pronto, aqui está beleza. Não está cortando em cima nem cortando embaixo. Vamos lá. A essa pergunta, esse parágrafo aqui tem uma redação estranha, mas eu vou fazer a leitura corrida. A essa pergunta, o Espírita responde que a cada instante escapamos de acidentes que, como se costuma dizer, nos deixam a dois dedos da morte. E aí ele faz a pergunta. Não vedes nisso um aviso do céu para vos provar que a vida está por um fio que jamais temos certeza de viver amanhã e que assim deveis sempre estar preparados para partir? E aí a reflexão continua em cima dessa metáfora relativa à viagem. Olha só. Mas, o que fazeis quando ides empreender uma longa viagem? Atenção, porque aqui a analogia vai ganhando corpo. Tomais vossas providências, colocais em ordem vossos negócios, munivos de provisões e de coisas necessárias para o caminho e desembarassai-vos de tudo quanto possa atrapalhar e retardar a marcha. Se conheceis a terra para onde ides, se lá tendes amigos e conhecidos, partis sem receio, certos de serdes bem recebidos. Caso contrário, estudais o mapa da região e arranjais cartas de recomendação. Deixa eu subir logo aqui o texto para não cortar. Ok, deixa eu ver, pronto. Ele continua na analogia da viagem. Então, todos os dias estáis expostos a empreender a maior, a mais importante das viagens, a que deveis fazer inevitavelmente, contudo, não pensais nisso mais do que se tivesses de viver perpetuamente na terra. Em sua bondade, Deus cuida de vós, advertindo-vos por numerosos acidentes aos quais escapais, e só lhes tendes esta expressão, que sorte. Espíritas, sabeis quais os preparativos a fazer para essa grande viagem, que tem para vós consequências muito mais importantes que todas as que empreendeis aqui na terra, porque da maneira que ela se realizar depende a vossa felicidade futura. Deixa eu subir o texto, ok, pronto. O mapa que vos dará conhecer o país onde ídes entrar é a iniciação nos mistérios da vida futura. Por ela, o país não será desconhecido para vós. Vossas provisões são as boas ações que tiverdes realizado e que vos servirão de passaporte e de cartas de recomendação. Quanto aos amigos que lá encontrareis, vós os conheceis. É dos maus sentimentos... Atenção, é muito importante isso daqui. É dos maus sentimentos que vos devereis desembaraçar, pois infeliz é aquele a quem a morte surpreende com ódio no coração, como alguém que caísse na água com uma pedra atada ao pescoço e que o arrastaria para o fundo. Ele se vale aqui de uma imagem muito forte, relativa... A gente consegue perceber aqui, a partir dessas comparações, o quanto o desenvolvimento da alma, a partir da mudança dos sentimentos, dá a condição para que o espírito tenha uma vida muito mais livre, muito mais confortável, muito mais plena. E a imagem aqui do ódio... Claro, aqui ele não colocou, digamos, todos os maus sentimentos que a gente pode nutrir a partir das nossas imperfeições, mas essa ideia do ódio no coração, com essa imagem de alguém caindo na água com uma pedra amarrada ao pescoço, é uma imagem muito forte, que nos coloca a pensar justamente a respeito do quanto esses sentimentos atrapalham a vida do espírito, exatamente porque limitam a sua condição. Afinal de contas, a reencarnação visa exatamente a nossa transformação moral para que a gente saia daqui em melhores condições do que quando nós entramos. O processo é esse, a partir de um trabalho que depende de cada um de nós. E aí ele continua, aqui ainda na explicação daquelas comparações que ele fez, em cima daquelas analogias. E aí, como se não bastasse, ele ainda vai justamente explicar tudo aquilo que ele colocou lá do início, desde a hora que o indivíduo escapa, da morte de uma telha que podia arrebentar a cabeça, o indivíduo podia ter morrido pela telha, mas não morreu. A telha caiu, ele escapou, mas morreu, sei lá, pouco tempo depois, em razão de alguma outra coisa que já aconteceu. E aí ele colocou todos aqueles comentários, a partir da postura do incrédulo, que diz, ah, que sorte, escapou, pô, mas a sorte não durou muito, porque aí seguido o cara morreu. Então, ali ele vai dizer, diante de um acontecimento como esse, no qual nos chama a atenção para a fragilidade da vida, a reflexão está justamente aí, para que a gente, diante de uma chamada como essa, a gente perceba, a vida material, ela é frágil, ela pode nos escapar a qualquer instante. daí a reflexão para que a gente observe com mais atenção o que é que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos disponível aqui, a fim de que a gente cumpra aqui, digamos, o trabalho que nos cabe dentro dessa perspectiva, do porquê estamos aqui, afinal de contas, nós já entendemos de onde nós viemos, para onde nós vamos, o sentido da vida. Então, a reflexão espírita nos leva a essa reflexão, para que a gente aproveite melhor a experiência humana, que visa a nossa transformação moral, a fim de que a gente mude a natureza da alma. Portanto, aqui é feito toda essa ponderação relativa aos maus sentimentos, justamente para que a gente se liberte do ódio, para que a gente perdoe. Quando se coloca aqui o ódio e a dificuldade do perdão, há aqui uma noção muito clara relativa ainda ao orgulho que tanto impede a nossa transformação moral. Se a gente pensar, por exemplo, na definição da caridade, como a gente encontra lá na questão 886, que se pergunta do Livro dos Espíritos, questão 886, qual o verdadeiro sentido da caridade, como Jesus a entendia? A resposta nos dá uma definição em três partes, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, e o perdão das ofensas. A caridade, num sentido mais profundo, tem a ver com essa mudança de sentimento, uma vez que a gente abafa esse orgulho. E aí, se a gente pensar, o Evangelho segundo o Espiritismo coloca sempre, em vários textos, quando se fala da caridade, que a caridade é impossível sem a humildade. Humildade e caridade caminham juntas e tal. Porque, na prática, não é possível caridade com orgulho. O orgulho impede a manifestação e o exercício dos bons sentimentos, a partir da benevolência, a partir da indulgência, a partir do perdão. O orgulho impede tudo isso. Então, quando você trabalha nesse sentido, na prática, você está abafando o orgulho, a humildade está dando lugar, o orgulho dá lugar à humildade, a fim de que a caridade seja possível a nível de sentimento. E isso diz respeito a uma mudança de natureza da alma, a partir de todo esse trabalho que é feito no sentido do melhoramento. Então, a gente trabalha os nossos sentimentos. Portanto, a reflexão aqui nos chama a atenção para essa necessidade de mudar os nossos sentimentos, de melhorá-los, enquanto nós temos tempo. Afinal de contas, essa mudança de natureza da alma só é possível a partir da experiência material. portanto, é por isso que nós reencarnamos. A reencarnação é uma oportunidade para que a alma, justamente a partir das experiências humanas, materiais, ela possa, se trabalhar, modificar-se, a natureza espiritual, ela sofre mudança a partir desse trabalho. É por isso que reencarnamos, é por isso que aqui estamos. E é nesse sentido que a reflexão nos chama a atenção, uma vez que a gente escapa de um perigo que poderia ter, enfim, interrompido a nossa vida material. A partir do momento que a gente passa por uma experiência como essa, de repente, nós poderíamos pensar, bom, de fato, a qualquer instante eu posso sair daqui. E aí a reflexão toda parte aqui em cima dessa comparação, dessa analogia com a viagem. E aí o espírito de verdade coloca, olha, a mais importante das viagens que a gente pode empreender, ele está se referindo a nós, no caso, é a mais importante viagem que vocês irão empreender e pouco se prepara para ela. Então, a ideia aqui é justamente fazer o que está ao nosso alcance para tornar, digamos, esse retorno o melhor possível a partir do trabalho que nos cabe de mudança, de melhora, de trabalho dos nossos sentimentos a questão aqui gira em torno exatamente disso, apressai-vos, pois, que a hora da partida pode soar de um momento para o outro e não vos dar tempo para a reflexão. E aqui no final, ele encerra exatamente fechando aqui a ideia da telha. Em verdade, vos digo que a telha que cai aos vossos pés é o sinal a vos advertir para estar de sempre prontos para a partida ao primeiro sinal a fim de não ser destomados de surpresa. essa é a reflexão a partir dessa leitura. Deixe aqui nos comentários algo que você percebeu que de repente eu não comentei. Eu fiz quase que a leitura corrida aqui, não me estendi muito nos comentários. Há muitas sutilezas que a gente pode explorar a partir dessa leitura. Eu tentei me conter aqui nos comentários, não sei se eu me estendi. Enfim, a ideia não era me estender, a ideia inicial era mais fazer a leitura. Diga aqui nos comentários se de repente você percebeu algo que eu não tenha comentado. Enfim, dê aqui a sua contribuição a partir dessa reflexão que o Espírito de verdade nos propõe. E se inscreva no canal se você não for inscrito, se estiver vendo aqui esse vídeo de repente, se você é novo no canal, inscreva-se, deixe aí o seu curtir que é o like. E é isso. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri